Fala rolando na confraternização do Flamengo Força Jovem Garotos do Sub-20 enfrentando aí convidados O cara do Barbudo vira tudo lá de carro O Pogoió deixa com o Bruno Bruno que teve passagem pelas categorias de base do Flamengo Hoje é policial militar O cara do Barbudo troca a bola com o Paulinho da Laranja O Rony vem buscar e prefere no meio, o Caretinho Volta de novo no Bruno jogando como zagueiro O Pogoió Começa atrás novamente com o Bruno Rola de segurança no volante Roney O cara do Barbudo Juliano apertou por ali, ele trabalha com o Paulinho da Laranja Troca no meio com o Rony Abriu, recebeu de novo o Paulinho da Laranja Chega o Machuca cortando por ali Jor chegou protegendo Trabalha com o Caretinho Abriu na frente pro Jorge Caretinho com ela Chama pra jogar o Ninho O Pogoió O time mais velho, mais experiente Mas com a bola nesse início do jogo Paulinho da Laranja Trabalha com o Caíque Acabou escapulindo Netinho chegou e bateu-lhe a carteira Tirou de dois com habilidade Juliano O cara do Barbudo chega até Sica Toca no meio e trabalha com o Rony Acabou perdendo Renatinho Zé Galinha Rola atrás com o Cleitinho Caíque fez uma graça ali Trabalhou curto, tá vindo Cleitinho Memende primeira Tirou dali do Balgoió Sobra daqui na João Galinha Aí o time branco Pela primeira vez o ataque O Bruno botou o corpo na frente Acabou passando batido Melhor pra experiência do Bruno Arbitragem do Balbino Pereira Auxiliado pelo China Elson E o Binhão Bola com o Paulinho da Laranja Trabalha fácil com o Caíque Já tirou com habilidade Deixou o Netinho falando sozinho Botou na frente Esticou Bola longa Goleirão Igor Apenas encaixa com tranquilidade Sai jogando com o Netinho Rubinho De novo o Netinho Vira todo do lado de cá Chama pra jogar o João Galinha Bola no meio com o Meminha Acabou furando Mas acabou dando certo Gabinho Chama pra jogar o Machuca Bola na frente Chegou o Paulinho da Laranja Na saúde e ganhou Bola ficou espirrada Recupera o Flamengo Caique O Binhão fez uma graça Deixa com o Netinho Bola chega Juliano Botou na frente Deixou falando sozinho o João Cortou mais uma vez Tirou de dois Acabou parando no Ricardo Barbuda Netinho Levantou pra entrada da área Bruno corta de cabeça Fica com ela o Caretinho Bola no meio de segurança Com o Ninho Acabou perdendo ali no pé de ferro Galinha sofreu falta Já cobrado Bledinho Bola esticada na frente Olha o Bruno Deixou passar Juliano saiu da cara Opa Bandeira já tinha levantado o instrumento Poderia ser o primeiro gol Mas estava impedido o Juliano Juliano Perdemos o jogo A confraternização do Flamengo Força Jovem O time branco É o time sub-20 campeão E o time vermelho Convidados Entre eles Atletas que passaram Pelas categorias de base do Flamengo Bagoiol Estica na frente Já está impedido o Jorge Assinala o Bandeirinha Também domina no joelho Acabou escapulindo Errou o passo Caique recuperou Acabou o Caretinho Vai bater daí Chegou o Cleitinho cortando Acabou ganhando do Juliano Bola boa Caretinha Tenta levantamento Já está impedido mais uma vez o Jorge Está indo para a cobrança Pressionado começa tudo com o Cleitinho O Dio recebeu Tira tudo do lado de lá Chama para jogar o Netinho Machuca Pequeninho na bola que ficou Cobriu ele Olha a chapa Paulinho da Laranja na cobrança Trabalha corpo por ali Acabou errando Tavito Começa tudo com o Cleitinho O colecionado abre no João Galinha João Galinha trabalha de novo com o Tavito Tirou o Rony com o jogo de corpo Botou na frente Fica com ela O Gil Trabalha do lado João Galinha Fez uma graça e chamou para dentro Começa atrás com o Cleitinho E mais atrás com o Meme Pressionado quando ele trabalha com o Gil Gil do lado com o João Galinha Chegou no pé de ferro ali o Bugalu O Bogoió Lateral para a equipe do Flamengo O Leandro tentou a graça e acabou perdendo o domínio da bola A Vitor chegou no pé de ferro Levou a vantagem Rapidíssimo está tudo legal Botou na frente ali o corpo Agora sim Chegou a falta sobre o Bugalu Já cobrado o Rony Combrou curto no pé de ferro O Rony ganhou Perdeu Levantou a cabeça e começa tudo Aí que buscou o Jorge Chega primeiro o Netinho cortando Renatinho deu o balãozinho por cima do Ricardo Juliano é corredor Já dominou por ali Já chega o Bruno cortando Juliano insiste O Bruno recupera O Leandro da Laranja trabalha com o Ricardo Barbudo O time vermelho tocando mais a bola O time branco sempre buscando a correria dos meninos novos Lateral para os convidados O Ricardo na frente O João Galinha chegou Raspou de cabeça Sobrou com o Cleitinho Pressionou Devolveu no João Galinha Bola de novo no Cleitinho Tá vindo De primeira deixa com o Clebinho Clebinho conduz Chama para jogar o lateral Netinho Pela primeira vez um apoio Agora aponta com o Juliano É habilidoso Paulinho da Laranja na frente dele Prefere levantar Para a entrada da área Quarta o Galinho de cabeça Ninho dominou errado Mas acabou ficando com ela Botou o corpo na frente Recupera o Gil Chegou o Jal e tomou a frente A Boiola Bateu de três dedos Bateu errado Entregou o ouro ao bandido Meme vai bater daí Bola longa O Ronald pega em dois tempos Na segunda toma conta Experimentou o Meme dali O Ronald estava a tempo Salta o Paulinho da Laranja Bola quebrada na frente Buscando a correria do Caretinha Primeiro goleiro Igor Coitinho Está jogando a equipe do Flamengo Bola longa não está vindo Acabou não dominando O Aguaió domina Bota o corpo na frente Trabalha o Bruno Bola no meio no Jal Devolve no Bruno O Aguaió Equipe vermelha trabalhando mais a bola Tendo mais paciência Equipe branca buscando sempre A velocidade dos garotos Paulinho da Laranja Trabalha no meio com o Rony Chegou primeiro o Rubinho Perdeu Caique de calcanhar Olha o Rubinho voltou Já fez falta E o Alton marcou Acabou puxando o Rony ali E o Balbino Pereira marcou Rony Começa atrás com o Jal Ricardo Barbudo Bruno Bola goleiro O Cleito O Ninho De novo com o Jal Dominou errado Bateu da carteira Roubou Recuperou Trabalhou com o Caretinha Pode até bater Caretinha vai bater Daí bateu Cortou o Rubinho Novamente com ele Paulinho da Laranja Rony Cochilou Cachimbo caiu Juliano encontrou O caminho da bola Passa no Gil Juliano passou na correria O Gil explora o lançamento Por Renatinho A posição é legal Dominou Chegou tirando do primeiro Tirou Ah O tio chegou melhor do que o sobrinho Acabou perdendo o bote Agora recupera o Ninho Trabalho no meio Com o Caretinha Paulinho da Laranja Jal Pressionado De volta no Paulinho Deu um bico pra cima Se desfez da bola Caretinha de peito O Rony ajeita mais atrás Com o Ricardo Babu Fez uma graça Passou o pé sobre a bola Tirou bonito Abriu no Balgoel Dominou no peito Na cola dele o Tavito Tentou o lançamento Acabou errando É um Galinha Bola no Renatinho Dominou Trabalha com Tavito Botou na frente Ele sofreu falta E o alto marcou Material para a equipe do Flamengo É um Galinha O Cleitinho por ali Um toca para o outro Trabalha com o Clebinho É um Galinha Acabou entregando Amou o contra-ataque Caique Ficou preso no meio de dois O Memé chegou Bateu-lhe a carteira Mas saiu no contra-ataque Abre do lado de lá Chega primeiro O Paulinho da Laranja O Jorge já brigou com ela Acabou acertando o passe Caretinha de calcanhar O Caique acabou Estragando tudo Então Galinha O Clebinho pressionado Pelo Rony Rony ficou acusando A mão no rosto ali O Arthur mandou seguir Agora parou ali O Rony ser atendido Bola em jogo Clebinho com ela Chama para jogar o Rubinho Netinho Rubinho, Netinho, Clebinho, Renatinho Arruma de ninho danado Nesse time do Flamengo João Galinha O Lino ficou com ela Trabalhou no meio Clebinho Memé Bola boa no Renatinho Já estica lançamento Buscando o Juliano É corredor O goleiro saiu Opa Bola encobriu o Juliano O cara do Barboto Sai jogando com ela Bruno Vira tudo lá de lá Chama para jogar o Paulinho Da Laranja Vai tentar na bola longa O Paulinho esticando Para o Kaique Rubinho botou o ponto Na frente Opa O bandeira acabou Pegando falta por ali Vai estar jogando o Flamengo Impressionado o Clebinho Começa com o Rubinho Acabou errando o passo Pé de ferro O Clebinho Impressionado pelo Jorge Bola na frente Com o Netinho Gil Tirou do Rony Deixou com o Netinho Começa atrás Clebinho Opa Fez o corte O Paulinho da Laranja Acabou fazendo a falta Cobrada rapidamente O Gil já vira do lado de cá Para o João Galinha Tem uma avenida pela frente E primeiro o Gil Deixa com o Clebinho Olha o corredor Juliano já está impedido Mais uma vez Estava em posição irregular Juliano Bola em jogo Paulinho da Laranja Trabalha com o Ninho Pé de ferro Acabou levando a melhor Acabou errando o passo Novamente o Paulinho da Laranja Tentando mais uma vez Na bola longa Dominou Ficou com ela Perdeu Chegou no pé de ferro O Clebinho Tentou uma graça Por ali Passou por um Por dois Botou na frente O Ninho roubou Trabalha curto com o Kaique Jorge já está impedido Mais uma vez É o terceiro impedimento Do Jorge Terceira vez impedido Os companheiros Já começam a reclamar Com ele Sai do jogo Gil Trabalha com o Meme No pé de ferro Recuperou o Ninho O Ninho pressionado Tentou uma graça Por ali Botou o corpo na frente Só a lateral Bola boa com o Kaique Pisou na bola Perdeu o tempo Começa atrás Ricardo Barbudo Mônia Passando sempre Nos pés do garoto Bola ficou curta O Bruno chegou E consertou tudo Bola boa Trabalha na frente Chega no pé de ferro O Cleitinho Bola longa Juliano Primeiro Bruno Mônia acabou Conchilando Perdeu Ricardo Barbudo Trabalha com o Paulinho Da Laranja Mais uma vez Bola longa A posição agora É legal Chegou Botou o corpo Opa Trombou com o goleiro Está marcada a falta Acabou fazendo a falta O Ninho O Rubinho Cochilou A bola ficou viva O Ninho foi nela E o goleiro Igor Acabou levando a pior Pega o jogo O João Galinha Trabalha com o Cleitinho O João Galinha O João Galinha Bola na frente No Tavito Gil Então a Graça Acabou cochilando Bateu ele na carteira E ele recupera Levantou a posição Nas costas do Ricardo Primeiro Ricardo Chega ao portão Ninho Bruno Pressionado por ali Sai jogando na bola longa Para ninguém O Rubinho Ficou errado O Paulinho da Laranja Recuperou O Jorge fez uma graça Levantou a cabeça Esticou para cair Que bola mal Está mal no jogo O Jorge Está jogando tranquilo O goleiro Igor Vamos o Cleitinho Olha ele Olha a linha Gil Bola boa no Juliano Bola boa no Juliano Chocou no pé de ferro Bom calor O boboió por cima O alto marcou Bola boa no Juliano Bola boa no Juliano Agora o Flamengo João Galinha Leitinho Ficado na frente Gio Bola boa no João Galinha Fez uma graça Acabou perdendo espaço Bola saiu Assinalou bandeira O Rony Quase que o Gil rouba ali a bola Sai jogando lá de cá Bola no Boboió Bola no meio com o Ninho Rony Abre do lado de lá Para o Paulinho da Laranja Começa tudo com o Ricardo Barbuda O time vermelho Sempre procurando trabalhar Um pouco mais a bola O Caleitinho vai buscar Trabalha com o Boboió De novo no Caleitinho Dominou A posição é legal Tirou do primeiro Sobrou no Jorge Ajeitou por ali No pé de ferro No imenso E jogou A bola bateu no Kaique Voltou para o goleiro Igor Aberto do lado de lá Netinho Estou tocando errado Arnou o contra-ataque Estilou o Kaique Tem que começar atrás Com o Ricardo Barbuda Rony Ricardo Barbuda com ela Pressionado Bruno Abre do lado de cá De forma perigosa Boboió Caretinha Termina deixa com o Boboió Rony Abre do lado de lá O Ricardo Barbuda Pressionado Começa no meio com o Caretinha Opa Dominou com o pé A bola bateu na mão O Arthur Marcó Volta o Flamengo A Vitor Quando chega a ilustre presença Do Heloísio Crispim Cria do Flamengo Força Jovem Do professor Valdemir Rodrigues Cria da base Freitinho Agora botou o corpo na frente Está legal Deu um balãozinho Buscou o Kaique Tentou ajeitar de cabeça O Rubinho chegou Deu um bico para cima Ficou feio o jogo Jorge dominou Deixou com o Kaique Brigou com a bola Netinho botou o corpo na frente Caretinha chegou por ali No pé de ferro O Rubinho ganhou Isso é quebrado por mês Júlio Calcanhar O Ricardo Barbuda Na experiência Fica com ela Tem jogador reclamando E o cartão amarelo Para o Juliano Olha o Balbino Pereira O Balbino Pereira aplicando As tarjetas amarilas Nil Rony Fez uma graça ali na frente Do Juliano O Ricardo Barbuda Chama o Paulinho Da laranja no apoio Olha no meio Com o Rony De primeira O Jau acabou errando Por ali O corte foi do Clebinho Dominou sobre a linha O Bandeira já disse Que ela tinha saído Lateral para a equipe Dos convidados O Balbino O Balbino buscando o Kaique Melhor para o Rubinho Botou o corpo na frente Protegeu Ficou com ela Trabalha com o Machuca Mola no meio De segurança Com o Paulinho de Clebinho O Galinha está aberto Do lado de lá Preferiu segurar Deu no Juliano O Carlos Barbuda Já ficou na saudade No corpo ganhou Pegou falta O Vitor abre Do lado de caixão Para jogar o João Galinha Novamente o Tavito Protegeu Fez uma graça João Galinha Chamou para dentro Acabou perdendo Olha o Jorge Botou para o Kaique Chega primeiro o Rubinho Mola do Jorge Não foi boa Mas o Kaique Também não se ligou O Rubinho começa tudo Com o Tavito Abre do lado de lá Estão para jogar o Clebinho Trapassa a linha Que dividiu o gramado Machuca Juliano pediu Recebeu Já tirou do Ricardo Barbuda Botou na frente É corredor inteligente Olha o Ricardo Recuperando Experiente Ricardo Barbuda Conhece os atalhos do campo Acabou sendo envolvido Na primeira Mas Recuperou inteiro Na segunda Que domínio O Jorge dominou no peito Quase cai de costas Será que vai acertar o passo Vamos ver Botou o lateral O Bogoiol Para correr Dá opção Caretinho O Bogoiol fez uma graça O Cleitinho roubou Chegou no pé de ferro Opa O Clebinho caiu E o Arthur marcou falta Cavito Renatinho Vira tudo Lá de lá Chama para jogar o Gil Abre na lateral Machuca Juliano De calcanhar Tirou do Ricardo Mas ela bola Com o Caretinho O Goiol Deixa com o Bruno De primeira com o Ninho De primeira também com o Rony De tio para sobrinho De sobrinho para tio Trabalha no meio O Caíque está desatendo O Memé chegou Bateu-lhe a carteira Tentava o Juliano Acabou escorregando Bruno Caretinho Ninho E o Vermelho Com o maior posse de bola Jorge Fez uma graça Botou o corpo na frente Bateu-lhe a carteira O Clebinho Agora chegou Fez a falta E o Arthur marcou Já cobrado Cavito abre tudo Do lado de lá Para o Netinho Abriu errado O Paulinho da Laranja Recuperou Tocou no meio Dominou o Ninho Deu um balãozinho Para o Jau O Jau não entendeu Ela vai ficar tranquila Para o goleiro Igor Já sai jogando Com o lateral Machuca O Paulinho da Laranja Passou o batido O Gil acabou errando o passe Recuperou Mesmo caído ali O Ninho tocou nela Está valendo Gil Pressionado pelo Ricardo Trabalha com o Tavito Acabou errando Rony recupera Arma o contra-ataque Caíque De primeira No Ninho Dominou Atrasou tudo Começou atrás O cara do Barbudo Chama para jogar o Caíque O Caretinho Está na posição legal Bandeira disse que está Acabou cortando por ali O Cleitinho Bagoió mais uma vez Fez uma graça Ficou sem opção Tem que começar atrás E calcanhar para fora E calcanhar para fora Juninho Recuperou Trabalhou com o goleiro Ronald Rony Garbo Bruno Ninho caindo aqui Pela lateral Bagoió 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 está querendo Sempre fazer um lançamento E acaba errando a bola Chegou duro ali O Caretinho Deu vantagem De novo no Bagoió Bola nas costas Buscando o Caretinho Chega primeiro O Gil Cobrindo a defensiva Rony Ricardo Barbuda Paulinho da Laranja Está bem no apoio Latera Paulinho da Laranja Com seus 50 anos Camina no peito Ricardo Deixa com o Rony Recebe de volta Chama o Ninho Para jogar Abre do lado De cá Para o Bagoió Virou ponteiro Fez uma graça Como sempre Enfeitando E errando o passo Vai ter troca Troca ali Na equipe Do Flamengo O goleiro Igor Vai sair O Igor Vai para a linha No lugar do João Galinha Que saiu machucado E o Clay Vai para o gol No lugar do Igor Mudança na equipe Do Flamengo A Vitor Começa atrás Com o Cleitinho Igor Gabinho Gil domina Levanta para o Igor Vou para trás Pressionado Tocou Começou O arco Pegou falta Falta do Igor Sobre o Ninho Deu no Jaume Acabou adiantando Mas deu certo No Kaique Dominou Vai bater daí Bola longa O goleiro Clay Já pega a primeira Está jogando rápido Dá O Machuca Não chegou Paulinho da Laranja Deu um chapéu Vai bater daí O Paulinho Preferiu tocar Tocou errado Olha o Jorge Ganhou do Clebinho Perna esquerda Bateu Bateu Defendeu Aí Gonazaga Acabou saindo ali Só tiro de canto Para a equipe Dos convidados Que veste o uniforme vermelho Vai para a cobrança O Paulinho da Laranja O Bruno Clay Entrando e já sendo testado Em duas oportunidades O Paulinho da Laranja Na cobrança Do Esquinado Vai jogar bola na área O Ricardo Barbudo Foi para lá É bom no jogo aéreo Autoriza o Balbino Paulinho da Laranja Levantou na marca penal O Ricardo Barbudo subiu Mas já tinha a carga Do Jao por ali Sobre o Gil Já cobrado Rápido com o Igor Dominou o Juliano O Eduardo termina O primeiro tempo Zero Flamengo Zero Convidados E a bola vai rolar Na segunda etapa Zero para o Flamengo Zero para os convidados O Fraternho de Ação Do Flamengo Força Jovem Do professor Valdemir Rodrigues O Copo da América Bola rolando Balbino Pereira Autoriza O Netinho já abre Do lado de Caixão Para jogar o seu irmão O Netinho Quarentada Toda em campo O Netinho E o Netinho São irmãos No time branco No time vermelho O Pins e o Bruno É tio É primo Na realidade Dos dois O dezoito Do vermelho O Ninho É sobrinho Do oito Olha o Netinho Fazendo a graça Dois chapéus O que é que é isso garoto Acabou caindo Entregou a rapadura Caique Vai bater bola longa O Cleio Chega tocando Para escanteio Fez uma graça O Netinho ali Dois chapéus Mas acabou entregando A rapadura E o Caique Finalizando Para boa defesa Do Cleio Agora cobramos O Bagoyó Levantar a bola Na área O cara Barbuto Está por lá É bom no jogo aéreo Já fez sinal Levantou o Bagoyó Buscando o Ricardo Barbuto Subiu Cortou de cabeça O Memé Chegava por ali Mas o Ricardo Topou E só tira de meta Para o goleiro Play Está jogando Do lado de lá Liga Vai jogar Está vivo Olha na frente Para o Juliano Melhor para a saúde Do Bruno Sempre foi muito forte Fisicamente Acabou cobrando errado O I Rony Tocou de primeira Se enrolou já Mas acabou dando certo Bola com o Caique Abriu na frente Porque o Jorge Não dominou Ela passou O Rubinho chegou Na cola dele Começa atrás Caretinha Enquanta a cabeça Chegou para a entrada Da área Rascou de cabeça Por ali o Memé Tem jogador caído O Balbino para o jogo Parece o Cleitinho Por ali Ela se levanta Vai para o jogo Bola em jogo Rubinho Trabalha com o Netinho Olha o goleiro Fora da área Ele atrasa para lá Dominou com inteligência E habilidade O Clei Pressionado Saiu jogando Do lado de lá Jogou errado O Caique cortou Por ali O Igor chegou E deu um balão bonito No Caique Agora o Cleitinho Explora o lançamento Passou pelo Bruno Ricardo Barbudo Chegou Deu um balãozinho Para cima Juliano vai atrás Bruno raspou De cabeça Completou o serviço Paulinho da laranja Domina o Ninho Abriu para jogar Oh o Jorge Está impedido Estava voltando Para assinar Hoje na Elso Realmente tem pressa Deu no Juliano A posição é legal Ricardo Barbudo Na cola dele Chegou o Ninho Bateu ele a carteira Lateral Netinho Colocou no crevinho Bateu Rebateu Sobrou com o Jal Ficou pressionado Fez uma graça Brigou para lá Para cá Melhor que o Renato Abre tudo Lá Chama para jogar O lateral Igor Estava no gol Agora é lateral Cleitinho Ficou pressionado Fez uma graça Tirou com habilidade Igor Bola na frente Buscando o Clevinho Ninguém Primeiro Bruno Bogaio Tchau Ricardo Barbudo Bruno A bola ficou corta No pé de ferro No pé de ferro Por pouco o Juliano Não ganha dele Abre tudo lá de caixão Para jogar o Paulinho Da laranja A altura dos seus 50 janeiros Começa com o Ricardo Barbudo Caretinha Tchau Bogaio é a defesa Abre do lado de lá Chama para jogar o Bogaio Trapassa a linha Aquele vídeo premado Começa atrás Bola de segurança No Rony Vira tudo lá de caixão Para jogar o Paulinho Da laranja Bastante participativo No jogo É a confraternização No Flamengo Força Jovem Jogando de branco E os convidados De vermelho Ninho Trabalha a bola curta Com o Caretinha Deixa com o Caíque Pressionado Chegou o Igor Bateu-lhe a carteira Com o pé de ferro Opa Deu no carrinho Perigoso E o ato parou O cara do Barbudo Tem pressa Abre do lado de lá Chama para jogar o Bogaio Botou na frente Deixou o Igor Falando sozinho Opa Caiu O Hábito Mandou seguir Disse que nada houve O Abuel Botou na frente A bola ficou longa Se enroscou com o Igor E o Hábito Disse que nada houve O Ninho Mas pôr de peito Juliano quase roda Lateral para a equipe Dos convidados O Léo já cobra com o Rony Abre tudo Lá de cá Mais uma vez Chama para jogar O Paulinho da Laranja Corta para dentro Trabalha com o Ninho Jogou a marcação O Gil quase faz a falta O Ninho começa tudo atrás Com o Ricardo Barbudo Rony Chama para jogar o Bogaio Fez uma graça Tirou o bonito do Igor Botou na frente Levantou a cabeça Opa No pé de ferro ali O Memem cortou Mas o Arco pegou falta O Bogaio já queria Explorar o lançamento O Memem chegou no carrinho E o Balbino Pereira Sinalizou a infração O Ricardo Barbudo Vai para a cobrança Vira tudo lá de cá Chama para jogar O seu parceiro O Paulinho da Laranja Brigou com a bola Estava bem até agora O Paulinho Acabou errando Clique da bola Acabou enganando o Guerreiro Renatinho Domina no peito Fez uma graça Tirou de dois Bonito Abre do lado de lá Chama para jogar o Igor Começou no gol Agora é latera Botou na frente Para o Tavito Não dominou Chegou o Balboio cortando A bola pertence Ao time vermelho Segundo o Balbino Tem pressa o Jorge Trabalha com o Caretinho No meio com o Ninho Jau Chegou no pé de ferro Por ali O Rubinho Brigou para lá Opa Levantou a poeira O árbitro Acabou marcando A falta do Jau O Rubinho Ficou no chão Ficou firme ali Na dividida O Rubinho Acabou levando Pior O Jau Foi lá Pede desculpa Levantou Está tudo bem O Balbino Já coloca a bola em jogo Netinho Dominando o peito Chegou no pé do Ninho Vai se perder a lateral Marcação adiantada Acabou furando o Clebinho A bola fica com o Netinho Dominou Caretinha Caique acabou errando o passe Renatinho Abre do lado de lá Chama para jogar o lateral Igor Passadas lorgas Alcacurto com o Juliano Juliano devolve no Igor Chegou no pé de ferro Opa O Bruno cortou Sofreu a falta E o alto marcou Acabou levando a pior o Bruno Cortou a bola Mas sofreu ali A entrada na coxa Do Igor Bola em jogo Bola em jogo Ricardo Barbudo Encontrou o Ninho Acabou errando T Moreno Renatinho a posição é legal Esticou a bola pro Gil Posição é legal Se pegar tá beleza Dominou Tem na frente o Juliano, foi pro drible Aí não, aí entregou de graça O adversário Os convidados já tem a oportunidade De contra-ataque, sobrando espaço nesse momento Caretinha Começa tudo com o Ricardo Barbudo Indo no apoio pela primeira vez Levantou a cabeça, vai bater daí Bateu o Ricardo Barbudo pra fora Goleiros trabalhando tranquilamente Até o momento, nenhuma defesa Nada de perigo Jogo de compadre mesmo até agora Lembrando que a confraternização do Flamengo Força Jovem do professor Valdemir Rodrigues A escolinha do Flamengo Sempre revelando bons jogadores O time branca, o time campeão sub-20 Vermelho convidado E alguns atletas com passagem Pela equipe do Flamengo Colinho da Laranja chegou mais firme ali O Arthur já marcou a falta, Renatinho, sai jogando Posição legal, Juliano tá impedido Ele preferiu segurar, agora tá em posição legal Trabalha com o Netinho O Juliano passou, ele preferiu prender Segurou, o Paulinho da Laranja sempre firme Acabou perdendo na primeira opa No carrinho ali, o Ninho Acabou fazendo a falta e o Arthur marcou Renatinho na cobrança Vai bater bola longa Buscando do lado de lá Posição irregular do Gil Finalizou, o Ronald defendeu Mas o Bandeira já sinalizava Estava impedido o Gil Cara barbudo Olha com o Bruno Abre do lado de lá Chama pra jogar o Boboio Começa tudo no meio com o Rony De calcanhar perigoso Chegou o Gil, tirou do Bruno Posição legal, levantou a cabeça O Juliano tá na área Bateu o cruzado Buscando o Renatinho Vai chegar, finalizando Ajeitou O Ronald encaixa com tranquilidade O Juliano já tava sozinho pra receber E a opção do Renatinho Era ajeitar pro Juliano Mas acabou ficando tranquila Para o goleiro Ronald O Paulinho da Laranja O Netinho fez uma graça por ali Levantando a bola O Juliano dominou Já chega o Ricardo Barbudo Pressionando o corpo Botou o corpo na frente Acabou levando a melhor na experiência O Tavito corta Recebe por ali o Clebinho Renatinho Chegou no pé de ferro O Paulinho da Laranja Trabalhou curto O Tavito chegou Bateu na carteira Renatinho dominou Deu uma caneta no Ricardo Botou na frente O Ricardo recupera A experiência sempre chegando Na hora certa O Ricardo Barbudo A bola quebrada Netinho Muita pressão A equipe do Flamengo Trabalha com o Meme Mostrou conjunto No pé de ferro O Bougainho perdeu Renatinho Chamou pra perna esquerda Aí não é a boa Abre do lado de lá A posição legal do Tavito Nossa de perigo Juliano tá na área Bateu cruzado Chegou Juliano furou Passou também o Renatinho Ninguém perde Tranquilo para o Paulinho da Laranja Deu balão Buscou na frente Acabou errando A bola se perdeu O Jano explora o lançamento Do lado de lá Acabou dominando o Igor Fez uma briga ali O Jorge bateu Rebateu Sobrou O pé de ferro O Meme Levou a melhor Opa Se desentender Não O Apo pegou falta Mas Os dois jogadores Do mesmo time Que se chocaram O Igor E o Meme Está valendo A bola do lado Renatinho O Clebinho tentou um balão Acabou perdendo Caretinha Falca curto Com o Rony Levanta a cabeça Chama para jogar O Paulinho da Laranja Bastante acionado Fala na frente Opa Foi calçado E o Alto Pegou a falta Carro Arbudo Paulinho Rolando o Jau Ricardo Barbudo Vira tudo Do lado de lá Chama para jogar O zagueiro Bruno Domina O Bagoió aparece Pediu Recebeu Impressionado Tenta sempre fazer uma graça O Bagoió Está vindo na cola dele O Jau acabou errando Trabalha com o Renatinho Quem sabe o gol surgindo Pode até bater Preferiu abrir a posição Está impedido Juliano Pela terceira vez Na partida O Juliano Impetido Fazendo um bom trabalho O trio de arbitragem O Paulinho da Laranja Deixa o Toninho Prefere começar Atrás com O Caretinha Rony novamente Quebra no meio Toninho De sobrinho Tio para sobrinho Posicionou Trabalhou com o Paulinho da Laranja Buscau na frente O Jau Pediu para receber Foi no apoio O Paulinho da Laranja Levantou a cabeça Fez o arco-írio Ele bateu no Netinho Volta nele De novo no Netinho Trabalho no peito O Caretinha Acabou errando O Paulinho da Laranja Recupera o Clebinho Trabalho o Paulinho da Laranja Começa atrás O Ricardo Chegou primeiro o Memem No pé de ferro Tirou do Rony Ficou longa Ricardo Barbudo Tocou curta O Memem botou na frente Opa Sofreu a falta O Bruno chegou forte Vai sobrar amarelo Por ali Já pediu desculpa Já levantou por ali Mas está marcada a infração O Memem ia sair Na cara do gol Renatinho Na cobrança O Balbino Vai olhar a posição Da barreira Ali Parece que houve Uma reclamação Ronda de número Do gol Preocupado por ali Quatro quilômetros Na barragem O Clebinho Chega por ali Também Para tirar a visão Do goleiro Vai para a cobrança O Renatinho Autoriza o Balbino Renatinho para a cobrança Autorizou Correu Renatinho Bateu na barreira Opa Pegou na mão ali O Arthur mandou seguir Tavito Pressionado Caretinha bateu Ele a carteira O Arthur já pegou Falta do Tavito Um preço bom Olha o Jorge Chamou para jogar o Ninho Dominou Vai passar o Paulinho Da laranja Passou Recebeu Dentro da área Vai fazer o arco-íris Cortou Perna esquerda Brigou com a bola Não Ajeitou No peito Caretinha Pressionado pelo Clebinho Começou Virou tudo Do lado de lá A posição está impedida O Rony estava impedido O Balboio não Mas o Bandeira já marcou Olha o Juliano O Gil Sai do contra-ataque Juliano já está impedido O Gil toca no meio Com o Renatinho Dominou Piseu na bola Tirou do Ricardo Melhor para o Ricardo Barbudo Na experiência Perdeu uma boa oportunidade A equipe do Flamengo Sub-20 Bruno Chama para jogar o Paulinho Da laranja Popular Cícero Caretinha Começa atrás Com o Ricardo Barbudo Bola no meio Ninho Ricardo Barbudo Mais uma vez Pressionado Por dois O Clebinho na cola dele Chegou marcando firme Tem dois Tem três O Ricardo posicionando Tenta sair Deu Juliano A posição é legal Tirou do Bruno Com inteligência Opa Deu uma caneta por ali Mas acabou O Juliano O Juliano O Juliano sempre consegue O dribbler Mas está sempre Sofrendo a falta Ali Mais uma vez O Renatinho Chegando para a cobrança Bola parada Mais uma vez O Renatinho para a cobrança Quatro homens na barreira O goleiro Ronald Preocupado Mão na cintura Renatinho Novamente o Clebinho Vai para ali Tirar a visão Do goleiro Autoriza o Balbino Pereira Correu Renatinho Bateu Viajou Sem perigo O Ronald apenas Acompanha Zero a zero Segue no placar Sai jogando A equipe Dos convidados Rony Pressionado Começa do lado Com o Paulinho Da laranja Trabalha bonito Com o Ricardo Barbuda Estica na frente Para o Jorge Primeiro chegou Deu caretinha Dominou Tentou o lançamento Para o Kaique Tranquilo O goleiro Clay encaixa Com segurança Clay fica sem opção Ali Agora sim Sai jogando Do lado de lá Com o Cleitinho Bola na frente Para o Juliano É corredor É o Gil Camiseta de número 7 Levantou a cabeça Esticou Já está impedido O Juliano Toda hora O Juliano Está impedido Tem que olhar O Bandeira Mandou seguir Agora Ficou tranquilo Com o goleiro Já sai jogando Com o Paulinho Da laranja Trabalha curto Ali com o Rony Jorge partiu Ele preferiu Segurar Bola boa no Kaique O Ico furou Vai chegar o Kaique Dominou Perna esquerda Bateu no chão Na trave Teve a chance O Kaique Ela beijou O pé da trave O Betinho já sai jogando Por ali Com o Clebinho Bola na frente Para o Gil O Bruno chegou de bico A posição é legal Hein Kaique Chegou primeiro O Ico deu de bico Agora cobrança O Bagoyola Começa atrás Com o Rony Juliano já chegou Na cola dele Já bateu a carteira Melhor para a juventude Do Juliano É o Gil Muito parecido Com o Juliano O corte do cabelo Agora o Renatinho Dominou Abriu na ponta A posição é legal Aí sim O Juliano Ricardo Barbudo Na cola dele Juliano fez uma pedalada Melhor para o Ricardo Barbudo Sério como sempre Duro Viril Liga na frente Com o Caretinha Trabalha curto por ali Levanta a cabeça O Jorge abriu Ele preferiu conduzir Encontrou o Paulinho Da laranja O Jorge continua aberto Dando opção Paulinho conduz Está no Jau Vai bater daí Bateu travado Pelo Meme na hora H Chega o Rubinho E completa o serviço Renatinho A posição do Juliano É impedido Agora está legal Tá vindo Juliano abriu Prendeu Segurou Está impedido Juliano Renatinho Abra do lado de lá Chama para jogar O Cleitinho Aí no campo De ataca O Cleitinho Vai bater daí não Vale a curto Com o Gil Botou na frente Chegou o Cleitinho Levou vantagem O alto Marcou falta Sobre o Caretinha Olha o jogo Vira do lado de cá Chama para jogar O Ninho Paulinho da laranja Já passando Olha esticada Para o Jorge Posição é legal Mas ele não vai conseguir Chegar nela Demorou para ir nela Acabou cochilando O Cachimbo caiu Perigosamente Cruzando a frente Da área O Cleitinho Não pode pegar de mão O Balãozinho Encontrou O Cleitinho O Cleitinho Trocou de posição Com o Igor O Igor saiu do gol Foi para a lateral Agora está de zagueiro E o Cleitinho Saiu da zaga E foi para a lateral Renatinho Juliano já está impedido Juliano Está correndo Mais do que a bola Garoto É a décima vez O Juliano impedido No jogo Se tiver tranquilidade Toda hora vai sair Na cara do gol 0x0 Flamengo Força Jovem Campeão Sub-20 Enfrentando convidados Caretinho Acelerou Por ali Eu estou na frente Tirou do Igor A posição é legal Vai bater Bateu travado Chegou o Netinho Deu um balão Tirou dali Dominou o Tavito Agora o Juliano Está em posição legal Recebeu no campo Defesa Trabalhou o curto Com o Clebinho O Clebinho acabou Cochilando Abriu na frente Já está impedido De novo o Juliano O Bandeira acabou deixando Ricardo Barbudo Chega Põe o corpo na frente Chama o goleiro Ronald para jogar Acabou errando o passo O Ronald Clebinho 0x0 No placar Emé Se aventura No campo de ataque Trabalhou nas costas O Clebinho acabou errando Olha o Jorge Dominou na mão Olha o que mandou seguir Netinho De primeira De primeira No Renatinho Abre tudo Lá de lá Chama para jogar O Cleitinho Tem um balãozinho Buscou o Gil A posição é legal Vamos ver o que ele vai fazer Levantou a cabeça Meteu para a entrada Da área Ricardo Barbudo Corta mais um Na segunda Também de cabeça Botou o corpo Na frente Ali O Tavito Chegou primeiro O Caretinha A chama para jogar O lateral Paulinho da laranja Bola boa no Kaique Dominou Olha que bola boa Abriu para o Bagoyol Será que ele chega Opa O Cleitinho tomou a frente O Bagoyol Fez a falta Ainda deu um bico na bola Vai receber o cartão vermelho Como sempre o Bagoyol aprontando Mesmo em jogo de confraternização Está expulso de campo Aí fica reclamando Dando um antivalente Está expulso o Bagoyol Fez a falta Ainda deu um bico no mato Já tinha amarelo Aí está esbravejando Gosta de aparecer o Bagoyol Já volta o jogo Tentou a caneta O Rony roubou Kaique Ajeita por ali O Jau Bola esticada na frente A posição é legal Do Ninho Entrou na área Quem sabe agora O primeiro gol Tentou ajeitar por ali Cortou a zaga Sobrou Caretinha Dominou errado No pé de ferro O Clebinho bateu Rony Ela cobre a meta Com perigo Quando termina o jogo Balbino Zero para o Flamengo Campeão Sub-20 Zero para os convidados Na arbitragem do Balbino Pereira O Céu O Céu O Céu Amém.